humm da letropinha nato é para agradecer a geral é por dois tá que eu peguei peguei já o mestre tô jogando com a galera da nova guilda já aqui não tô falando coisa que eu tô gravando o vídeo tô com o meu amigo aí chacal, pichote e nosso amigo ribeiro aí que foi um destaque que eu falei pra não poder entrar na guilda gostaria que você deixasse o like aí se inscreva no canal trocou ativar o senhor dá um apoio moral aí e aí a partida de famoso aqui com o cad dog tag aqui o pichote hashtag né não dá tchau até que fala me de cantor por fudinho é o desempenho nossa linda do pássaro é doido tô até noiado então tropinha já deixa o like aí se inscreve no canal ativa o sininho dois lados o escano já me soltei aqui né que eu vou cair aqui esses caras vão cair lá eu vou cair aqui movimentação pro play nato não dá rio que é só lenda tô tentando gravar já o terceiro vídeo eu resolvi gravar com a galera aí e é isso marcha nos trampos bora que bora dale que dale vamos que vamos ó nossos cara aí primeiro vídeo do canal gente vamos já pegar doisrik higi já está dando uma de um legado da famosa olha ah não tá dando uma legada exatamente jon proceed and no oau do drago Nossa, mano, nossa, já tá lagando, é isso, macho, os caras aqui é alto, a rota aqui agora que eu dei, deixa eu ver aqui, tem moeda aqui, tem um M4 gritando, meu nome, mira aí pro lado aí, veja, costuma, bati, colete dois aqui, vou marcar aqui, colete dois, né, já vamos levar essa arma aqui, sem ninguém saber o que vai acontecer, né, tem que agachar aqui, aprender a agachar de novo, é, parece que eu peguei, peguei a mira não, como assim, relaxa, e aí sim, na verdade é o melhor alp da line, é o piozinho, é o piozinho, eita, não dá essa lenda, mó bairro, de um chelo fogo没有, sim, no momento está na vinh doas vezes e precisa passar o maestria. Eu não peguei, Rússia maluco. Comecei a jogar no sábado Deixa eu lutear lá em cima Eu vou lutear mais lá em cima Tá ligado? É, meu conselho Eu lutear mais em cima Eu vou ficar atento aqui Tô errando no HUD Não sei porquê Tô com explodão em mim Acho que eu ferro Eu mexo na minha configuração no treinamento Eu não me enterei Mais tarde eu vou baixar Configuração, né? Pra dar uma olhada Muito bem que já tá salva Mas enquanto isso vamos jogar aqui Gravando esse vídeo pra vocês Como eu disse, já peguei o mês Já posso ruxar Eu tô jogando com a Line nova aqui Os novos membros da lida que eu tô Já tinha jogado com o Ribeiro já Ah, eu, Ribeiro e outros caras Não sei se for o meu Não me lembro Esse piré é louco Entrou numa sala aqui Doido E tá os caras mandando um salve pra ele Em live No YouTube Não tenho muito tratamento com o menino Mas lá da frente eu voltei, né? Principalmente quando eu voltar a jogar o Bulador Eu tô comprando meu PC já Tô comprando meu PC Quando eu tiver meu PC aí, não passeio Pode brotar a Nath Pode brotar qualquer um, meu filho Tem que ficar aqui perto desse cara aqui Porque qualquer coisa ele dá assistência pra mim Ou então eu dou pra ele Quando eu falei, o melhor álcool da Line charge é Pissão de formular Cadê? 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 Não é? A sensibilidade tá alta, eu tô achando Tem que respeitar essa lenda Essa lenda Eu não vou tirar eu vou lutar lá Mas tá faltando só boca, coronha Só o principal, né? Eu vou marcar aqui Tem um cara que tá de AW, se eu não me engano Vou marcar aqui Mas tem uma AWM, né? Marquei a balinha aí Mira 4 aqui, que ele tá sem mira Vou marcar a bala aqui Marquei aqui Pra ver Uma tela, bachorro Me desça, me desça Me desça com a atriz aí Cara tá fazendo com a atriz E a nada na arma, subiu direto Tem a nada aqui, também Bocazinha não MP5 tributado aqui em cima, troca Eu quero Ah, ladrão Tô aqui, Ribeiro Eu já passei aqui Mas tô só acompanhando lá Porque ainda tem 41V Nós já rodamos isso aqui Hoje Tem 41V Que burro Dá o zero pra mim Já foi Já foi pra prainha lá Já foi Já foi Já foi Bora pra mazo Chiclete Bora pra mazo Tô batendo bastão direto Mas porque eu tô Tomando um pouquinho A configuraçãozinho Bora lá Nossa Nossa Que viado Que isso Nossa Que viado Troca 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 Também peguei Também peguei Não Não Tant Se você falar que morreu ninguém É começar a morrer agora Tanto que não assiste o Fiquinho Tu não olhou ainda não, pute Já tem um vídeo pro canalzinho aqui Se morreu ou não Se eu acertar o capo ou não Já vai pro canal Tanto que não é aquele naipo Essa aqui é uma skin tropinha Que eu peguei Tá ligado Personais novo A equipe Essa skinzinha aqui Top Combinando aqui O óculosinho A calça O laçozinho Do cabelo Aquele naipo Tem que ter montado aqui atrás Perto da máquina Hummm Eu quero o seu pé Fugir Movimentação Troca Atrás Vamos Desgraça Jari Cole Jogo Bora Me ajuda Eu tô É vendo Aula da Atracação Ribeiro KM Chacau KM Eu lá Não consegui Salvar E morrendo Né Infelizmente É isso A vida Que vivemos Oi Tô gravando Almozinho Desculpa Tá travando muito Congelou Vou parar aqui Tem cara na frente Tem cara na frente Realmente Vamos ver Sala Lujinha Sala Lujinha Vem Já vi uma Aumentação Aqui na lojinha Agora eu vou mentir E eu vou entrar E eu vou entrar E vocês vão entrar É isso Macho Tá dando aquela Travadinha Só seguindo Só seguindo Mesmo aqui Por enquanto Só acompanhando Tá ligado Só acompanhando Vou ter que achar Uma boca Que o nosso Tem da boca Opa Tô gravando E a porta Cabeça Da frente É isso O Ibero Tá ligado Naquela Movimentada Né Vou dar uma Volta Aqui Só pra ver Se eu acho Uma boca Nossa Chega Pegar Tec Nem Né Eu não tenho Coração Já Acho que É uma Moeda Tem que tomar Cuidado Tem que ficar Atento Porque essas Slimes Aparecem Do nada Nas costas Principalmente Como é Agora Já vamos Subir Aqui De bocão Tem caro Tem caro Caro Toma Capa Na Cabecinha Dele Caramba Tira Na nuca Do cara Minha Pai Ainda Que A Perfeita Eu toco Da Sai Ai Maria Tocada Aqui Porra Aí Sem Silenciador Espero que Ele tenha Uma Boca Leva Leva Droga Vem Leva Droga Estou sem gelo Troca Pegar aqui Estou com 10 Tocada Pai Porra Que delicinha Pega aqui O Jogava Que exigeno Valeu Doutor Trocação Aqui Trocação Aqui Sim Não 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 Tiquei Um Eu Estava Atirando Alguém Lá Embaixo Olha lá O Cara Lá Embaixo Ló Ló Lá 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 Estava Trocando Com Alguém Aqui Não Criaram O Monstro Hein Lateral Aqui Lateral Aqui Não Ribeiro Pode Sacar o direito Ribeiro Não Descendo na esquerda Descendo na esquerda Embara vem aonde? Opa, cheguei Tem uma squad aí pra não avançar não Quebrando gelo Desceu já Precisa de bala de ar Precisa de bala de ar Vou ter que subir aqui Não desce não desce não Sobe, sobe, os cara vai ter que subir Ou não Desce, eu vou no drop Não, não pega gelo Pararam 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 Marca aí Não precisa Precisa subir não Tem rampão aqui e lacinha Não Então você Arrombão Marca de mão Pra mim, eu jurava que tava de mira 4 viado Tô dizendo que eu tinha mira 4 Tô dizendo que eu tinha mira 4 Vai no pixelado azul Tá no burrinho aí Aí, tá lá atrás da árvore Hum hum Que isso viado Tô dizendo Tocou Vietão Caralho De onde é que os cara tá? Tá errada O cara atirando Tem que ser mulher Tá subindo, tá subindo Caralho Como ele te acertou Ele pegou a esquerda Ele ia ter soltando na lateral Tem jeito Tu sabe que tem cara em baixo Meu Vem Que foi que aconteceu Pensando que a árvore vai segurando o tempo todo É estranhado Tô mancada É isso Tropinho Primeira vez jogando com a galera aí Tá, esse fiz um é Primeira vez nós jogando aí Levando a sério Mas vocês nem podem ficar juntos não Vocês sabem Deixa o like doidão Já se inscreve no canal Ativa o sininho A partir daí com a line aí Com a line não Não é com a galera da guilda Só foi pra me postar mais um vídeo mesmo Obrigado a todos aí pelos 2k 3k no instagram Tamo junto é nó Tropinho Tchau